Será que o que você vê no espelho é uma imagem real ou uma distorção? Transtorno desmórfico corporal. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. O transtorno desmórfico corporal ou simplesmente desmorfofobia é uma preocupação excessiva com algum defeito real ou imaginário do próprio corpo. Ela atinge principalmente adolescentes de ambos os sexos ou pode atingir também adultos, principalmente as mulheres. O transtorno desmórfico corporal é constituído de pensamentos obsessivos praticamente delirantes, incontroláveis, de que tem alguma coisa errada com o corpo. E não importa as pessoas falarem que não tem nada, a pessoa se pesar, ver que não alterou peso, se olhar no espelho, olhar fotos, ela não acredita. E normalmente esses pensamentos vêm seguidos de rituais. Os sintomas podem se desenvolver de forma bruta, rápido de repente, ou pode ser de forma gradual. Normalmente envolve cabeça e a face ou outras partes do corpo. Pode ser em uma parte só ou pode ir variando, alternando as partes e mais de uma parte também. Pode ser pele, cabeça, tamanho de nariz, de ouvido, de olhos, de boca, tamanho das pernas, se achar muito gordo ou muito magro, muito musculoso ou sem músculo nenhum e ficar incomodado com isso. Os pacientes costumam gastar de 3 a 8 horas por dia preocupados, pensando nesse suposto defeito. E por isso que difere de uma vaidade normal. Não é uma coisa tranquila, uma coisa aceitável. Já passa para o patológico porque começa a prejudicar a vida da pessoa. Então ela gasta muito tempo para sair de casa, não consegue se arrumar e sair logo, gasta muito tempo se apalpando, tentando disfarçar as imperfeições, trocando de roupa várias vezes, penteando o cabelo várias vezes, gastando muito tempo, procura tratamentos estéticos, dermatológicos, fazem cirurgia plástica e muitas vezes não tem uma melhora, o que acaba piorando ainda mais o transtorno. Como o gasto de energia é muito grande, a pessoa perde muito tempo tentando encobrir essas imperfeições ou essas supostas imperfeições, a pessoa acaba se retraindo, se isolando socialmente, porque ela não quer sair de casa, ela tem vergonha de sair, não quer que as outras pessoas a vejam com aquele defeito. E isso faz com que cause um isolamento social, às vezes até hospitalização, e em casos mais graves, comportamentos suicidas. As causas desse transtorno ainda não são muito bem definidas, mas acredita-se que tenha um conjunto, que seja um conjunto de fatores genéticos, predisposição genética, com algumas alterações de neurotransmissores cerebrais e fatores psicológicos também, como pais superprotetores ou pais muito rígidos, famílias onde há um culto muito grande à aparência, bullying durante a escola, no período escolar, poucos amigos, autoestima baixa, ganhos secundários e comparações mesmo com irmãos, com primos, com colegas. E quando esse transtorno acontece na adolescência, o adolescente fica muito preocupado, achando que ele não vai ter amigos, que ele não vai ser bem sucedido, ou que ele não vai ter um relacionamento se ele não tiver uma determinada aparência. E normalmente, essa aparência que ele quer ter é de alguém famoso, alguém de televisão, um galã, alguém que esteja fora mesmo dos padrões normais. O transtorno desmórfico corporal, ele pode estar associado a outros transtornos psicológicos, como depressão, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo. E para tratamento, a melhor opção é a terapia cognitivo-comportamental, onde o psicólogo vai desafiar essas crenças, esses pensamentos automáticos negativos do paciente, ajudá-lo a reverter os hábitos e os comportamentos desfavoráveis. E em situações mais graves, associa a medicação. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver dúvidas, sugestões, deixe aqui nos comentários. Não esquece de dar like, de compartilhar e de visitar o nosso blog, casulho.com, que tem um texto falando sobre isso lá também. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.